O que eu ia falar para vocês, com tudo isso que eu estava falando, é que amanhã talvez seja um bom dia para a gente fazer Metro Exodus. Esse drop secreto aqui, ninguém viu esse lugar. Fiquei quieto, as treinos, fui visitar a minha boboa na quinta, tive reunião, foi uma semana bem movimentada mesmo. Eu sei que eu estou devendo... Fica aí embaixo. Já sei que eu estou devendo Metro Exodus para vocês, por isso que eu pensei que a gente vai fazer uma maratoninha, talvez na sexta, a gente vai fazer duas, três lives direto. E aí, depois a gente intercala sempre que a rotina tranquilizar pelo menos um pouco. O que vocês acham? Uma boa, não, uma boa, não sei. Vou voltar para os caras. Que que é isso, hein? Já tenho dois aceleradores de ult. Humilde. Os caras lá de cima vão matar o Drizzy. Oi, o Drizzy está FK, aconteceu? Ele foi buscar o RAP da equipe, ele pediu três horas da tarde, chegou agora, nove horas da noite. Coisa louca, hein? Ai, é a nossa frente, eu venho, viu, viu? Vem, 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 vem. Estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Bom, está bom. Finalizei logo, me lembro. Cuidado, aqui na minha frente. Estou chegando, 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 chegando. Vai, 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 vai. Tem dois, tem logo dois, hein. Está aqui, ó. Deitei um, deitei um, estou sem munição, o outro está ali, ó. Do 100 life, mano. Ele veio para os caras te lutar. Ele vai te lutar, ele vai te lutar. Estou enviando essa vorveja, mano. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Estou dentro da casa. O que está matando, gente? Tem um, tem um cara só dentro da casa aqui. Eu tinha nem pensado, né? Não, não, minha amiga. Meio quebrado, ó, Havoc. Nessa casa aqui, onde está a casa aqui? Embaixo, na casa embaixo. A munição não é enriguei com a Havoc. Ô, tadinho, você não tem cura, não, mano? Ih, achei, 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 achei. Estou indo, estou indo, estou indo. Vai, cadê eu, vai, cadê eu, deixei meado. Aí está, na casa. Aí, cura. Está na minha frente, velho. Ó, eles estão abertos, não. 13 milis, rei lá. É, eu fiquei com um de vida, velho. Alguém quer ferrulho roxo? Eu tenho dois, vou deixar um dropado. Dropa aí. Nice demais. Obrigado. Thanks. Ninguém tem hilo, não, velho? Começou os portais. Não. Eu tenho um kit full aqui, David. Dá pra dropar. Eu vou dropar na outra ponta do TP aqui. Puta merda, eu fui entrar na parada, entrei no portal de volta. Qual foi, mané? Roubaram minha entrada no portal. Dropei aqui, homo. Caralho, você dropa o bagulho no mundo que anda rouba a sua mira, mané. Desumil, táço. Desumil, táço. Usando o kit madrugado. Um segundo. Tadinho, Jedi dos bugs. Mané, ele passa o dia inteiro garimpando bug, velho. Acabou de trabalhar no... Acabou de bug do bagulho. Kaleb, mas mesmo que somos, porque você está dentro da minha casa agora. Não estou dentro da sua. Olha só, que bonito. É, praticamente. É? Tem toda a morte, gente. Estou tomando o banho, estou errando tudo. Essa mira é horrorosa, essa redondinha, mano. Falta um, falta um tiro, falta um tiro. Deitei ele. O que é do... Volta aqui, ó. Não caiu ainda, volta pronto. É um ritmo só o outro depois de cair. Tirem 46. Reloading. Acabou? Foi. Ah, tá. Tudo perdido, velho. Nice work. Reloading. Party inside. Select fire. Selecce fire, aqui. Alguém viu a seringa? Eu tô na merda. Ah, o destino está merda. Eu preciso de munição verdinha, pesada. Selecce fire aqui. Eu preciso de munição verdinha, pesada. Selecce fire aqui. Eu preciso de munição verdinha. Selecce fire aqui. Tem um acelerador de use aqui, alguém quer? Tem dois Setembro de portal Fazendo O cachorro latino é o cachorro do todinho Foi mal, é que eu tenho 15 Só tem um hoje latino Os cachorro que tem o todinho, não é o todinho que tem cachorro não Os 15 cachorros tem um todinho, é verdade Imagina os cachorros falando Caralho, nosso dono ta lá gritando de novo Esse animal do caralho Maluco sem educação Olha, treta aqui no Onde? Não é não É um airdrop aqui Não é não Pegaram, pegaram, pegaram Aqui tem treta Esse é a guerra mundial de novo Cuidado pra gente não tomar o sanduíche É, por favor né pessoal Vamos sem ser sanduichados Olha, botei a gente no high ground coxinha de um squad Bora Tem gente lá em cima Tem gente do outro lado Tem gente lá em cima Tem gente do outro lado É, tem ali, ali e ali Tirei 150 do bloodhound daquela casa lá Olha, ali também tem E aqui em baixo tem, perto do todinho É, a lutei aqui na encolha É, a lutei aqui na encolha A bomba é larga na minha frente É tio de roxo ela, todinho Cuidado, atrás tu tem também Tô sem um doão Olha, virando a gente ali em cima Pega o shield roxo Pega o shield roxo Pega o normal, vamos pegar O shield de munição Bloodhound eu tô lá em cima Tem um spade ali também, olha Aqui na, aqui na Lá, olha o meu pingue O shield aí, olha o H2 Nossa Que bocaço velho Tava no ar Tem um shield 6, tá um de vida aqui também Tem um granada ali na janaria Pra ele entrar em choque Acertei, acertei Derrubou mais um Vem, vem, vem Tá tio de roxo esse? Nossa senhora Derrupei mais esse aqui Vem pra cá deles Vem pra cá deles Tô muito meado também Mano, preciso atender minha mãe Pera aí Ai 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 Nossa, tô muito meado velho Chorga minha mãe Essa lifeline tá o tio de roxo Foi mãe Pera aí Deixei de roxo ali ó Toda Olha aí E aí Olha aí Tem dois que vai de aqui em cima, Drede Nem fudendo Aí Ah, pronto Ah, esse maluco joga muito, velho, que porra Que? Tem um sirilando, tem um sirilando, é ele mesmo, é o que você acabou de derrubar Espera aí, tô sirilando um aqui Não, vou me esconder Ele tá vindo Vai, vai, Drede, vai, Drede Acertei três, tirei o shield, tirei o shield, tô muito meado Tá, 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 segura aí, segura aí, que eu vou Eu vou levantar o Drede Segura aí, segura aí, tadinho Ah, eu gastei o Lázaro pra cair de novo Ah, não, Drede, vem pra cá, vem pra cá, Drede, vem pra cá, Drede Eu vou te ajudar Reloadando Obrigado por ter me ajudado, dê minhas shield e rechargada Tadinho, como é que tá? Como é que tá ali em cima, você finalizou o squad? De boa, é um aqui, é aqui embaixo, no Rio Põe os dois Põe os dois, hein? Caraca, a gente tá nervoso de mim Foi uma hora, eu demorei a falar que eu tava falando com a minha mãe no celular Eu tava falando pra ela comprar ração pros dogs, que eles acabou a ração Senão eles vão te mandar embora, né mano? É não Hahahaha caiu E aí carai Eu tenho um Percurador de craneal Alguém precisa? Não, né? Precisa de funil, só acabei de achar Tá, save tá vindo Tô fazendo um portal pra vocês meter o pé Estou bem, mano. Aqui está o limite. Segue o túnel. Estou sendo o alvo. Já tem outro aí já, mano. Vocês já caem dentro da safe. Estou aguentando o Chapolinho, o Drizzy é o Sr. Barriga que fica apanhando lá de todo mundo. Todo mundo abaixo dele. É isso que dá, eu que está fora da partida. Eu não sei quem eu sou, mano. Eu dei apelido para todo mundo, eu não posso dar para mim. Óbvio que pode. Segue o túnel. Deixa eu pensar. O Chachi vai falar quem é tu, mano. Quem é que sou da turma do Chaves, Chachi? É isso aí. É isso aí. É isso aí eu demorei porque eu errei o bug. Vamos ver. Ó. Deu uma pausa ali no meio do caminho. É. Ó, tem um airdrop aqui. Embaixo dos aqui, dropei porque eu não gostei de tanto. Tem um squad aqui. Na minha frente. Aqui na... Aperta aqui. Ah, que que é isso, velho? Eu tô nem... Esse cara, certeza, é que ele nunca acertou um tiro na vida dele. Aí vem em mim e ele acerta uma rajada. Eu não tiro, velho. Que filha da puta, mano. Mano. Será que foi engraçado? Eles estavam olhando o loot. Eles abriram e ninguém pegou, mano. Eles estavam só olhando. Olha que incrível esse loot aqui, hein, pessoal. Olha que loot bonito da porra. Ah, eu tô sem bala de doze. Eu dropei minha wing com pretz. Caralho, velho. Que raiva que não dá esse bagulho. Era um funilzinho, velho. Ninguém tem funil, mano. É, também não achei até agora. Por que tem balita de doze aí pra dar um moral? Porra, por que? Tem moral... Ah, tu me chama de Kiko porque eu já tenho a faquinha? Porra, não. Até que é um bom motivo. O Kiko tem a bala quadrada. Faz sentido. Não, tá o Kiko, mano. Tá o Kiko, velho. Bora, bora, bora. Que real, velho. Moral. Desenvolvindo um portal. Grande fase. Não, entra no portal, senão eu vou voltar. Não, entra no portal, senão eu vou voltar. Eita, um menino aqui da Strap. Aí, jogou que não. É porque eu tenho de doze, tira, mano. Aí, tu também provou o veneno da Kiko. Aí, acabou ele. Ali, 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 ali. 41, 45, tá sem shield, falta... Derrubei. Aqui, ó, aqui, ó, voltando a gente. Caiu, falta um. Cheio de gás, velho. Aqui. Ué, aonde, velho? Será que você vai escapar? Pelo amor de Deus, mano. Oh, pare e desiste. Onde vocês estão? Mano, olha esse portal aqui. É a volta mais redonda que eu já dei com o portal, velho. 10 segundos. É porque eu tive que subir ali pra bugar e voltar. Marquando as circunstâncias. Marquando as circunstâncias. Tem que ir luar dele, hein? Esse maluco tá querendo se consagrar em cima da gente. Comeu, comeu, comeu! E aí, comeu? Esse filme é mó bom, mano. Vai falar que é ruim agora também. O Toddynh ficou bravo, mano, ele gosta do filme. Não, mano, é que não. Tudo que eu falo que é bom... O Toddynh veio falar que aquele filme do Pac-Man lá é bom, velho. Ah, por favor. Pixels, nossa, socorro. Nossa, socorro. Isso é uma vergonha, mano. E aí ficou puto que a gente me bloqueia na boca. Não, mano. É que, mano, tudo que eu acho tudo bom, mano. São merda. Os caras estavam me mirando quando eu estava lá atrás. Quando eu estava aqui, assim, eles tinham visão minha. Salve aí, Alison. Seja bem-vindo. Valeu, Fábio, pelas 5 estrelas. Valeu também, Thiago Rodrigo, João Ben, cheira. Compartilhar aí a live. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Olá? Eita, mano. Você é o campeão! Você é o campeão da Apex. Você é o campeão da Apex. Você é o campeão da Apex. Toddynh, com 13 kills e menos dano que o Drizzy, que está com 4 kills. Pela da puta, né, velho?